Quase Nossa, eu duro que eu tô vendo esse franguinho Tá mais gostoso Só de olhar, meu amor E olha que eu tô comendo frango quase todo dia Todo dia você tá comendo frango Graças a Deus Olha lá Graças a Deus, olha que carinha boa Muito tá com cara boa Eu achei que o arroz se fosse esquentar junto ali no virado É porque, Bela, eu inscrito Mas aí queima o arroz e não frita ali Mas aí o arroz parece que não fica tão quente Aí eu dou, tá em fogo baixinho Eu dou uma pré-quise daninha Depois eu jogo ele Como é que você faz? Porque o arroz tirar da geladeira e jogar aqui no quente Ele parece que ele não fica tão quente Entendeu? Tudo que eu faço assim Ou eu esquento no micro-ondas Eu não entendi como é que você faz Me explica rapidinho Porque a gente tira o arroz da geladeira, né? Porque quando a gente, nós fizemos o mexidão Eu faço com o arroz que sobrou Então você tira o arroz da geladeira Aí você frita a linguiça E faz todo o preparativo E joga o arroz gelado aqui Parece que a coisa não fica quentinha Entendeu? Então eu frito Enquanto tá fritando aqui Eu coloco em fogo baixo Tá esquentando ali E aí E aí E aí